e boa tarde meus amigos hoje eu vim mostrar pra vocês o sabão que eu já fiz os sabões que eu já fiz olha e é só o comecinho porque eu não pude trazer todos que é muita coisa para colocar aqui tem caixas e caixas lá dentro do quartinho e eu vou usando esses são os retalhos mostrar pra vocês também que a gente usa retalhos retalhos de sobra do sabão que a gente faz aqui é só sabão de limão esses aqui e que é bom pra tirar gordura e tudo das superfícies dos nossos armários de cozinha azulejo tudo e esses são os de cinza que eu fiz por último que lavam e tira mancha e esses aqui é os que eu fiz agora por último eu coloquei na caixinha esse aqui também eu fiz na caixinha coloquei aqui na caixinha porque dá mais menos trabalho ele se desmancha logo você quer terminar ele na panela é bem facilzinho ele se desmancha porque aqui já desmanchou a parte que a gente leva mais tempo desmanchando na panela e aqui são dois que eu fiz também a mesma coisa coloquei água água aqui eu botei o sabão ralado botei água e botei açúcar eu vou abrir pra vocês verem como ficou que nem eu sei porque ele tá lá dentro e assim não dá pra ver ó ok então eu vou abrir aqui vou mostrar pra vocês aquele ali eu já abri e vi né como ficou ó esse aqui a parte que tava bem em cima ó esse é a parte que ficou em baixo ficou mais durinha mas ele se desmancha rapidinho se você faz logo em seguida esse aqui já tem semanas né aqui se você faz assim no segundo dia que você não tem tempo no primeiro faz no segundo aí você consegue desmanchar rapidinho fazer o seu sabão que eu fiz um monte eu mostrei de tubos ali de 3 litros cada tubo fiz uns quantos e só com um sabão como ele ficou eu vou colocar aqui ó ó e ele se desmancha logo se você colocar na panela e colocar mais produtos quiser colocar mais coisa pra fazer o sabão olha só viu como ele desmancha logo olhinho olha só e ele vai ficar transparente daí ó é só colocar na panela e ele vai desmanchar logo olhinho olha aí ó tão vendo viu eu vou abrir o outro ali pra mostrar pra vocês como que tá o outro olha como que ele tá a receita eu vou colocar na descrição do vídeo esse é um modo mais fácil de fazer o sabão e desmanchar ele logo quando você não tem tempo de tá no fogão ali com esse calor não dá olha não faz bagunça aqui peraí ó aqui é uma parte olha pra vocês verem aqui que tá bem ó molzinho ó que se daí botar na panela e no fogão já desmancha na hora aqui do lado ó da caixa olha como ele tá molzinho ó e isso que faz semana que tá aqui esse eu fiz com menos água olha aqui olha só ó não ficou nada aí na caixa ó a caixa melhor que tem é essas olha essa essa aqui que tem a tampinha maior ó acho que tem a tampinha menor é ruim pra colocar o sabão a gente consegue né passa um trabalhinho não consegue mas essa que tem ó um a boquinha maior aí a tampa maior é bem melhor de botar o sabão olha só ó ó se você colocar no fogão logo em seguida ele se desmancha logo porque ele tá bem malzinho ó ó ele já foi desmanchado e ele vai ficar cristalizado transparente olha só é só botar na panela de volta e ele vai ficar desmanchado se você fizer rapidinho porque isso aqui tem semanas ó tem que fazer num dia e no outro se você já colocar na panela já fica bom pra fazer o seu sabão o sabão líquido ou sabão em barra o que você quiser pra lavar a louça ou pra lavar a roupa então é isso aí amigos até o próximo vídeo beijo a todos ó é só usar qualquer pedacinho de sabão que você consegue fazer o seu sabão o seu sabonete e o seu sabão de lavar a louça o seu detergente o que for ok então até o próximo vídeo beijo a todos e aí e aí